Olá, bom dia. Anvisa determina a suspensão de testes da Coronavac no Brasil para avaliar riscos e benefícios dos estudos da vacina. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai apurar causas do apagão no Amapá e apoia o governo federal no restabelecimento da energia no estado. E veja também, o programa Pátria Voluntária lança campanha de Natal para arrecadar brinquedos e também alimentos para a ceia de idosos. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu os testes com a vacina Coronavac aqui no Brasil por tempo indeterminado. Vamos conversar agora com a repórter Alessandra Lago. Ela traz os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Anvisa interrompeu os estudos clínicos da vacina Coronavac após o relato de ocorrência de um efeito adverso grave. A morte de um voluntário brasileiro durante o estudo. A agência foi notificada no dia 29 de outubro sobre o caso. De acordo com a Anvisa, a suspensão é necessária para avaliar os dados do estudo. Com a interrupção, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado. Atualmente, as vacinas para a Covid-19 com autorização de pesquisa clínica no Brasil são Oxford, da AstraZeneca com Fiocruz, a Coronavac, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, Janssen-Silag e a Pfizer, que divulgou ontem eficácia de mais de 90% na imunização. Mas, de acordo com a Anvisa, não é possível antecipar posições sobre a segurança das vacinas antes que as pesquisas sejam finalizadas. Todas as vacinas em teste no país encontram-se na fase 3 de pesquisa e, até o momento, não há resultados conclusivos para nenhum dos produtos. Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. Do Rio de Janeiro, vamos à Brasília, ao Palácio do Planalto, falar sobre o apagão que ocorreu no Amapá quando o incêndio atingiu a subestação do Estado. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou uma nota informando que vai apurar as responsabilidades dos envolvidos. Glauco de Queiroz, conta pra gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, na nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica disse que a prioridade é resolver o problema da falta de energia no Estado provocada pelo incêndio. Mas também comunicou que serão adotadas as providências para apurar as responsabilidades. e anunciou o encurtamento de prazos regimentais e também antecipou para hoje uma reunião para análise da situação com representantes do Ministério de Minas e Energia, do Organizador Nacional do Sistema ONS e também da própria ANEEL. Um relatório final deve ser apresentado em 25 dias. E se forem constatadas falhas no fornecimento do serviço de energia, as penalidades podem vir de advertência até 2%, a multa de até 2% do faturamento anual da empresa concessionária. No fim de semana, o governo federal enviou geradores para amenizar a situação decorrente da falta de energia elétrica no Estado do Amapá. E no sábado foram concluídos os reparos na subestação atingida e ela já foi interligada ao Sistema Nacional. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 76% do serviço de fornecimento de energia foi retomado já no Estado. Com você, Renata. Perfeito, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E por falar em energia, o uso de placas solares vem crescendo no país. E o Ministério da Defesa aderiu ao movimento. Um complexo solar construído na esplanada dos ministérios com tecnologia de ponta vem garantindo uma economia de 45% na conta mensal de energia elétrica. Um projeto piloto funciona há mais de 90 dias no Ministério da Defesa. 1.600 painéis solares foram instalados, gerando 72 mil kilowatts por mês. Para se ter uma ideia, a potência do sistema fotovoltaico implantado pelos militares daria para atender cerca de 350 residências populares. No Ministério, a luz solar vem reduzindo em 45% a conta mensal de luz. Nós já estamos com a economia em torno de 45% em termos de kilowatt-hora. Segundo o Ministério de Minas e Energia, hoje, 80% de toda energia produzida no país vem de fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de fontes renováveis instaladas, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O sistema de compensação de energia tem, hoje, no Brasil, cerca de 285 mil micro e mini geradores, todos a partir de fontes renováveis, e que atendem mais de 350 mil consumidores de energia elétrica em todo o Brasil. Reduzir desigualdades, gerar empregos, retomar o crescimento da economia e melhorar a qualidade de vida da população. Metas que o governo quer cumprir nos próximos anos. Para isso, a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil orienta quais ações e políticas devem ser implementadas. O planejamento define metas de longo prazo para a administração pública federal. A estratégia, que começa pela retomada econômica após a pandemia, contou com a colaboração de todos os ministérios. Cinco eixos vão nortear as ações. Elaborar uma política de longo prazo é fundamental para você saber para onde você quer que o país vá. Então, quais medidas você precisa tomar, em que direção você quer seguir. O documento vai permitir a comparação dos resultados obtidos com outros países, que é uma das premissas para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A entrada do Brasil na OCDE tem sido acelerada desde o ano passado. O governo federal aposta que o alinhamento às práticas da organização vai ajudar o Brasil a impulsionar o crescimento econômico sustentável, reduzir desigualdades socioeconômicas e regionais, fortalecer o combate à corrupção e aumentar a transparência e a eficiência na ação governamental. É preciso continuarmos a agenda de reformas econômicas que vão garantir o aumento da produtividade e a melhora numa cesta de indicadores que perpassam as dimensões sociais, de infraestrutura, ambientais, institucionais e econômicas. Conhecimento e boas ideias para gerir um negócio. O programa Brasil Mais, do Ministério da Economia, oferece consultoria com especialistas para que empresas de pequeno e médio porte possam aumentar a produtividade. O pão quentinho não pode ficar de fora da mesa. E mesmo com as portas abertas, a padaria da família da Bárbara sentiu os impactos da pandemia. O rombo não foi maior porque eles conseguiram organizar as contas com o apoio do programa Brasil Mais. Trouxe ferramentas, métodos para serem aplicados na gestão que fizeram com que a gente tomasse mais domínio do que estava acontecendo, tivesse noção dos números. O Brasil Mais oferece consultoria especializada para pequenas e médias empresas dos setores da indústria, comércio e serviços. Agentes do Sebrae e Senai, parceiros do programa, entram com ferramentas para diagnosticar o andamento do negócio e com boas ideias ajudam a ampliar em mais de 20% a produtividade das linhas de fabricação. Quando nós estamos falando em ganhos de produtividade, nós estamos falando para um empresário que ele terá aumento de rentabilidade, ou aumento de faturamento, ou redução de custos da sua empresa. Com as atividades paralisadas por causa da pandemia, o programa Brasil Mais retoma as ações com a meta de atender 120 mil empresas até dezembro de 2022. Para participar, basta acessar o site brasilmais.economia.gov.br e se cadastrar. Mais de 95% das empresas brasileiras são de micro e pequeno porte. E vários estudos mostram que elas têm uma defasagem muito grande na produtividade em relação às grandes empresas brasileiras e também nos comparativos internacionais. Esse é o grande foco do programa Brasil Mais. Ajudar com metodologia simples e de baixo custo, esse empresário a conhecer as melhores práticas de gestão e melhores práticas produtivas e as tecnologias digitais que podem ajudar no seu negócio para que ele consiga rapidamente elevar o nível da sua empresa, aumentar a sua produtividade e ser mais competitiva no mercado brasileiro e mundial. Os brasileiros começaram a viajar mais e reaquecer o turismo no país. A retomada tem deixado donos de hotéis e pousadas otimistas para os próximos meses. Esta pousada em Pirinópolis, cidade turística em Goiás, tomou todos os cuidados para voltar a receber hóspedes. Nós estamos com uma excelente expectativa. Nosso aumento de hóspedes tem sido constante. A procura tem sido constante. O turismo está ressurgindo no país após as medidas de isolamento por causa do coronavírus. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o setor faturou R$ 12,8 bilhões em setembro, um crescimento de 28% em relação a agosto. O número é três vezes maior do que o registrado em abril, pior mês para o segmento em 2020. Mais da metade do faturamento de setembro veio do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo, onde o home office fez com que diminuíssem as viagens a trabalho. Mas o turismo de lazer tem apresentado forte recuperação. Os executivos acabam não viajando presencialmente para fazer negócios, porém viajam com suas famílias para setores onde o apelo turístico é de lazer. Entre as medidas adotadas pelo governo federal para socorrer o setor de turismo está a criação de uma lei com regras para cancelamentos e remarcações de reservas. A liberação de R$ 5 bilhões para o setor em linha de crédito e a medida que preservou empregos por meio da suspensão dos contratos de trabalho. Tenho visitado alguns destinos no Brasil e já é possível sentir nas ruas esta confiança na retomada. Tenho certeza que o turismo não é o vilão dessa história e terá um papel estratégico no crescimento econômico do nosso Brasil. A BH acredita que o pior já passou e que estamos, degrau a degrau, recuperando a nossa produção. E hoje à tarde, a partir das 4 horas, o presidente Jair Bolsonaro participa no Palácio do Planalto da cerimônia de lançamento do programa para a retomada do turismo. A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia. A campanha Natal Voluntário foi lançada nesta segunda-feira pelo programa Pátria Voluntária. A ação quer arrecadar brinquedos para crianças atendidas por instituições sem fins lucrativos e também alimentos para tornar possível a ceia natalina de idosos em situação de risco. O programa Pátria Voluntária apoia instituições como esta no Distrito Federal. O abrigo acolhe idosos em situação de vulnerabilidade e conta com a ajuda de doações para sobreviver. É uma instituição que vive da doação e do coração amoroso das pessoas que vêm conhecer de perto a nossa realidade. E neste ano, esses idosos vão poder contar com uma ceia natalina mais farta. O sonho deles é ganhar o presente, o perfume, a roupa e um banquete farto, onde tenha muita comida para eles se fartarem. As instituições recebem os alimentos, o Pátria Voluntária consegue cumprir a solução. Então, assim, é um benefício para todos. A instituição foi a primeira a receber doações da campanha Natal Voluntário, que deve ajudar 10 mil crianças e 8 mil idosos nesse fim de ano no país. O portal do Pátria Voluntária será a ponte entre aqueles que querem ajudar e as instituições de acolhimento de idosos. A campanha vai até o dia 10 de dezembro e, por enquanto, arrecadou mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis. A campanha faz parte da chamada Aliança pelo Voluntariado, também anunciada aqui no Palácio do Planalto. A aliança reúne cônjuges de pessoas públicas como ministros, governadores e embaixadores e pretende fomentar o voluntariado em vários setores. Juntos, vamos transformar o Brasil em um país solidário e voluntário. Assim, seremos capazes de promover assistências brasileiras mais vulneráveis, possibilitando que seus direitos sejam respeitados, que suas famílias sejam fortalecidas e que seus sonhos sejam realizados. Todas as informações você encontra no portal patriavoluntaria.org A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri